Tá bom Você gostou? Valeu Eu gostei, mas acho que você vai gastar muito dinheiro Não, vai ficar bem bonito Vai ficar uma entrada Totalmente diferente Você vai ver Obrigado Tá sempre essa Começou os vídeos Quer fazer o surf Pra matar o mosquito dele É a maior matada do mundo O mosquito dá duas voltas na mão dele Ele não pega o mosquito Ah não, tem bastante Bastante Tranquilo Aí depois eu trago um like Ele vai dar pra umas pessoas também Vamos fazer o vídeo, vô? Vamos fazer o vídeo E aí